Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista Especial. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora te faço companhia. O acidente vascular cerebral, o AVC, atinge pelo menos uma pessoa a cada seis ao longo da vida. E você sabia também que é a principal causa de incapacidade no Brasil? Mas o atendimento rápido é determinante para minimizar sequelas. Vamos saber mais então com o doutor Celso Vilela Matos, neurofisiologista. Doutor Celso, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Obrigado, o prazer é meu. Doutor, primeiro de tudo, quais são os sinais principais do AVC? O acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, ele compromete, como o nome diz, o cérebro. A gente precisa ficar atento com um sinal precoce. Quais são os sinais que a gente identifica precocemente o AVC? A pessoa, de repente, é uma situação súbita, ele não progride, não é uma coisa que vai acontecendo há três meses, um mês, ele é súbito. De repente, a pessoa começa a falar enrolada. De repente, a pessoa começa com dificuldade para engolir, que ela não tinha, começou hoje, começou agora. Um desvio na boca. Uma perda repentina da força de um dos braços ou de uma das pernas. Uma dificuldade para andar, a perna fica boba. Um formigamento em um braço ou numa perna. Então, são sintomas súbitos que eles aparecem rapidamente. Precisa sinalizar a gente, isso pode ser um AVC, a gente precisa rapidamente de um socorro médico. Procurar um atendimento médico para descartar, pelo menos o AVC. E, doutor, a pessoa que estiver presenciando isso, né? Um colega de trabalho, alguém da família, nós podemos fazer algo antes do atendimento médico chegar? Na verdade, se a gente presencia uma situação dessa, o ideal é deixar a pessoa deitada, ficar do lado da pessoa e chamar o atendimento médico de urgência, chamar o SAMU. Se por um acaso a pessoa vomitar, virar a pessoa de lado para evitar que ela aspire o vômito, mas o ideal nessa situação é não dar nenhuma medicação, não oferecer líquido para ela beber. A gente tem uma, tá, vamos tomar uma água com açúcar para acalmar, não vamos oferecer nada. Porque, de repente, ela pode estar com uma dificuldade de engolir e bronco aspirar essa água. Então, se a gente percebe uma pessoa com perda de força em um dos braços, perda de força em uma das pernas, desvio da boca, uma falha enrolada de repente, suspeitou de um AVC, deixa essa pessoa deitada, chama rapidamente o serviço de urgência, de remoção e fica do lado da pessoa supervisionando. Chegando o serviço de emergência, a gente orienta, olha, de repente começou essa situação no braço, na perna. É importante também a gente identificar quando que começou. Porque no hospital, esse tempo vai fazer importância, vai dar um... Tem um tipo de tratamento, que é uma trombólise, por exemplo, é uma tentativa de dissolver esse trombo no caso do AVC, ele tem um tempo para ser feito. E é importante para o médico no pronto-socorro saber quando que começou os sintomas. Então, quanto mais rapidamente a pessoa for socorrida, melhor a chance dela sobreviver e ficar sem sequelas. Doutor, essas primeiras atitudes, nossos amigos, familiares, enfim, que estivermos presenciando alguém passando pelo AVC, sendo vítima, no caso, essas primeiras atitudes que você mencionou, de colocar a pessoa deitada ou deitada de lado, caso tenha vômito, essas primeiras ações, elas conseguem minimizar possíveis sequelas? Ou só o atendimento médico, de fato? Na verdade, só o atendimento médico vai fazer o diagnóstico de AVC e vai minimizar as sequelas. A pessoa pode estar com esses sintomas e eventualmente não ser um AVC, mas a pior situação, a gente tem que pensar sempre no pior e descartar o pior, né? O AVC já passou um infarto em causas de óbitos no Brasil. Então, o que mais mata no Brasil não é mais infarto, é AVC. Então, a gente precisa suspeitar disso rapidamente e buscar o tratamento. A gente acha que não está fazendo nada para a pessoa, ah, eu vou ficar só do lado olhando, mas isso é muita coisa. A gente está supervisionando e evitando os fatores que complicam, porque muitas vezes, se eu dou uma medicação para ela, se eu dou água, se eu dou algo para ela comer, isso vai me atrapalhar o tratamento no futuro. Então, eu identifiquei improvável o AVC, ela pode estar com o AVC. Eu deixo ela na minha casa quietinha e chamo rapidamente o serviço de emergência. O mais importante é acionar rapidamente o serviço de emergência e supervisionar a pessoa, para ela não cair no chão, não deixar ninguém dar nada para ela, porque chegando no hospital, rapidamente ela vai ser diagnosticada, é um AVC? Vamos prosseguir o tratamento e vamos minimizar as sequelas. Não é um AVC? Ótimo. O que pode ser? Ah, não foi nada de grave, foi um estresse? Não tem problema. Ela repousa, toma uma medicação e vai embora para casa. Mas é melhor a gente pecar pelo excesso do que achar que não está acontecendo nada. Ah, amanhã é melhor. Amanhã já é tarde. Amanhã a sequela já está grande. Doutor, quais as consequências de um AVC sem atendimento rápido? Olha, um AVC sem atendimento rápido, você aumenta a chance da mortalidade nessa situação e aumenta a chance de sequelas. Então, quanto mais rápido, volto a reforçar isso, quanto mais rápido a pessoa com AVC for atendida, mais chances ela tem de sobreviver e menos chances de sequela ela vai ter. No caso, doutor, com relação a... você disse, né, o AVC, ele já passou o número de casos de infarto no Brasil. Quais são as principais... existem alguns motivos ou fatores de risco para uma pessoa ter AVC? Existe. Os principais motivos do AVC, hipertensão arterial não controlada, diabetes descontrolada, obesidade, sedentarismo também ajuda o AVC. Tem as causas que nós não podemos intervir, que são as causas genéticas, são poucas. Geralmente as causas genéticas dão AVC em pessoas mais jovens, crianças muitas vezes, né? Mas no adulto jovem e na pessoa com mais idade, as principais causas do AVC, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, obesidade e o sedentarismo. É possível prevenir, doutor? A gente previne com essas situações. A gente larga o cigarro, não fuma, começa uma atividade física regular, controla muito bem a pressão arterial e controla muito bem o diabetes. O diabetes é algo interessante, né? Muitas vezes a pessoa tem o diabetes 300, a glicemia 300, 350, a glicemia baixa para 180, 200, a pessoa fala, nossa, a minha glicemia está ótima, melhorou muito. Mas não está. A glicemia ideal é abaixo de 120. Então a gente se acostuma muito, e o diabetes é uma causa muito importante para o AVC. A gente se acostuma com ela muito alta, quem tem diabetes, e você consegue reduzir muito, mas não chega no valor ideal. Então o nosso foco é uma glicemia abaixo de 120. Então se a gente controlar essas doenças de base e fizer uma atividade física, a gente consegue minimizar a chance de ter AVC. Perfeito. Doutor Celso, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações. Foi um prazer te ouvir, falar contigo. Até uma próxima. Imagina, eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. E essa entrevista especial fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube para rever este e muitos outros programas. É Jornalismo Hit TV. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí